Ninguém tem coragem de falar, mas eu tenho, não estou aqui para agradar ninguém, não devo nem a A e nem a B. Vim falar sobre a Machine Band Francisco Coelho. É uma banda independente, onde participam crianças e adolescentes que são tiradas das ruas. Eu digo ruas, não é porque mora em rua, é que no tempo, no tempo de hoje, a gente conseguir tirar uma criança do meio da rua, quando estiver desocupado, sem fazer nada, já está livrando de muita coisa. Então, o tempo que eles estão tocando, ocupando a mente com aquilo ali, está livrando eles de muitas coisas. Então, é isso, a Machine Band Francisco Coelho Show está conseguindo viajar por conta de amigos e companheiros de outras bandas que estão se sensibilizando com a situação e estão fazendo cotinhas para conseguir pagar o transporte. Porque aqui na nossa cidade, não encontramos um, um que diga assim, eu vou, eu vou ajudar, eu vou patrocinar a viagem de vocês. E tem quem tenha condições, tem quem possa. Gente, é a cidade que está indo para fora, é uma coisa bonita. Quando diz assim, vem aí agora, a Francisco Coelho, vem da cidade de Canhotinho, entrem, procurem lá no YouTube, vejam quantos acessos a banda já tem, como ela está conhecida. Então, é isso, vamos dar valor, vamos ver se aparece um aí para dizer, eu patrocino a banda. É isso aí, falei, quem gostou, gostou, quem não gostou.